Tá! Pedale pra trás! Vai funcionar! Acredita em mim! Eu não confio mais em você, Marco Dias! Além disso, eu tô indo pra frente! Pedalar pra trás não faz nenhum sentido! Eu sei como ela se sente, porque eu também não consigo parar! Os freios quebraram e o volante saiu! Pessoal, inclinando! Isso foi fofinho! Star! Rápido! A sua varinha! Use sua mágica! Oscar! Star! Espera! A sua varinha! Eclipse total! Marco! Star! Eu nunca devia ter soltado aquele banco! Muito bem, chega de brincadeira! Isso está pedindo... Mágica! Que é o que... que é o que eu faria se não tivesse comido aquele... Aquele santuíche de almôndegas... Na mesma? Muito bem, depende de você, Marco! Entregue a varinha pra ela e salve a vida dela! Como? O carro já era! Ande na cabra invisível! É claro! Agora, se me dá licença, eu vou vomitar! Pela última vez! Não existe nenhuma cabra invisível gigante! Claro que existe! Você só precisa acreditar! Agora, se quiser salvar a Star, acredite nas cabras! Tá! Se é pra salvar a Star, eu vou acreditar! Acredite! 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 Eu tô em cima de uma cabra invisível! Muito bem, cabra! Vamos! Uou! Está! Pega a varinha! Marco! Você é meu herói! Mas ainda tô chateada por mentir pra mim sobre segurar o banco! Vai logo! Me dá mais uma chance! Rápido! Socorro! 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 Você vai ter que parar essa bicicleta sozinha! Pedala logo pra trás! Eu já falei, Marco! Não é assim que a gente faz em Mewni! Você não tá mais em Mewni, Star! E se eu posso acreditar em uma cabra invisível, você pode parar essa bicicleta! Eu tô segurando! Acredite em mim! Valeu, Marco! Mas você acreditar em mim é tudo o que eu preciso! Star! Eu fiquei tão preocupado com você! Marco, você tinha razão! Eu posso andar de bicicleta! Eu posso andar de bicicleta! E eu sou! Ótima nisso! E que tal os sonogramas misteriosos? É um ótimo nome de banda falar é... Mas combina com o nosso sol! Ai, Oscar! Eu sinto muito pelo seu carro! Mas se quiser, eu posso te dar uma carona na minha bicicleta! Legal! Aí, Glossaric! Licidine! Subam! Segurança primeiro! Marco, você vem? Não, Star! Valeu! Eu vou pegar a cabra! Acredite! Marco, a cabra já foi há um tempão!